O Executor tem uma pior das notícias. O Cerebrado pensávamos ter abatido. O ressuste. A criatura renasceu a despeito de toda a ruína que lhe causamos. Mesmo agora, o Cerebrado deve estar reunindo sua caixa para iniciar a próxima oficina. Era o que eu temia. Confiar na palavra de Tassadar foi uma doíce. O Conclave jamais se esquecerá dessa traição gratuita. Porém, é preciso coragem, pois não é do ventil de honrados protós atacar Cerebrados indefesos. Subjugaremos o Enxame em sua totalidade, usando da força e fúria que nos são intrínsecas. Executor, levaremos a principal força de ataque à província de Sion, arrasada pelos Anx. Chegou a hora desta raça sentir a ira dos filhos de Ayor. O Pletor Fênix ficará a postos com um pequeno destacamento para proteger Antioquia contra possíveis ataques. Aniquilhe os inimigos de Ayor, executor. Que Adun esteja com você. Ok, sejam bem-vindos a mais uma parte dos equipamentos protós, gente. Então, vamos lá. Som dos protós podem construir várias turas de uma só vez. O som não pode partir para uma outra tarefa depois de iniciar uma construção. Isso eu já tinha visto. Não temos nenhum portável para começar, né? Agora tem esse batedor protósico. Entendem que é uma nave bem interessante, tá? No quesito qualidade. Porque era meio difícil matar ela. Positivo e garantido. Que jeito de falar é esse? O que é isso aqui, mano? Bengalas. Positivo e garantido. Não é essa frase. Positivo e garantido. 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 Calus. Positivo e garantido. Calus. Rota atrasada. Rota atrasada. Mais pilares. Essas pedrinhas no chão estão me atrapalhando um pouco. Mais de boa. Não parece ser um mapa muito grande. Provavelmente vou fazer só esses batedores aqui. Preciso desse Portal Intergaláctico para conseguir eles. Provavelmente. Pelo menos que eu me lembre do 2, o Portal Intergaláctico e as construções que fazem as ondas voadoras. Positivo e garantido. Agora que a gente tem a usina. Canhão de fótons. Obrigatoriamente tem que ter canhão de fótons. Minha soma ficou presa aqui. A bengala. Positivo e garantido. Outra base aqui. Excelente. Vamos expandir para cá. Outra base aqui. Excelente. Vamos expandir para cá. Não consegui comportar o Intergaláctico. Não consegui comportar o Intergaláctico. Não consegui comportar o Intergaláctico. Caraca, mas essas rivalistas me arregaçaram mesmo. Minha torre. Caraca, meu parceiro. Caraca, meu canhão foi pouco. Caraca, meu canhão foi pouco. Caraca, meu canhão foi pouco. Caraca, o que a gente precisa. Armas duplas, mísseis e antimatéria. Um dos dois aqui com certeza é o que ataca no deserto. Então tá de boa. Os escudos são de 200 de cada um. Vamos ver se consigo juntar aqui. Beleza. Tá aqui mesmo. Batedor 275 e 125. Aí que tá a unidade cara da Amoestr. Tá bom, né? 400 para construir outro Nexus. Vamos construir lá do outro lado. Vou juntar esses 400 aí. Deixa eu fugir não, velho. Se fizer um keyforge aí você pode fazer mais unidade. Eu prometi ser atacado bastante aqui também, né? Mas vamos tentar expandir lá. Aguardando o ônibus. O estímulo e derrubando. Caos. Rota atrasada. Destruir as energéticas adicionais. Então, espera aí. Vamos construir então pelas energéticas. Se bem que você pode construir pra gente. Então construa aqui. Construa um aqui. Construa um aqui. Construa um assimilador também. Sim. Vamos explorar só com os batedores aqui por enquanto. Estamos explorando só com os batedores aqui por enquanto. Vamos explorar só com os batedores aqui por enquanto. Quero ver onde estão as outras bases. Nossa, tem várias dessas bengalas aqui Motalisca, aquele bicho ali que ataca o voador Motalisca, lagartas de esporos Tá, uma das bases está aqui. Eu estou sendo atacado por 3 bases, uma vermelha, uma cinza e uma azul Tem certeza De qualquer forma, deixa eu construir um aqui Pode colocar uns penhões de falta para defender aqui, caso venha alguém Espero que não venha, mas caso venha Opa, pegadinha Mas tem outra base vazia aqui Tinha uns... Zergs intocados Vou pegar aqui o apoio do canhão O que eu tenho aqui se eu não vou usar? O que eu tenho aqui? Nexus construído Hora de trabalhar Barra... Zergs intocados E... Música... Cá... About... Basta... As bases são bem longe uma da outra, ainda mais com duas bases Ergs no caminho Vou botar mais uns canhões aqui Eles estão vindo transportados para a Suzeira, então sem os canhões é difícil de defender Vamos começar a pegar gás ali Você não tem minério o suficiente Brindagem aérea Pode ser Brindagem terrestre também Eita Eita Tudo bem, tudo bem Todo mundo bem, cheio de saúde Coloco um pilar aqui agora Essa base vermelha vai ser a primeira a rodar Eita Não tem como consertar as punções brutosas? Repair, não é? Coletar Oxi, eu jurava que tinha como Mais um aqui só e já está bom Mais um aqui só e já está bom Agora que eu fiz uma base de expansão Vamos dar um save aqui só para garantir né Eu vou ter que construir outro portal entre a galáxia aqui Para acelerar a nossa produção O jogo vai pedir para construir mais pilares energéticos Então eu vou construir mais pilares energéticos Antes que ele peça Aqui também Poderíamos colocar mais um Só para não deixar um único pilar na torre Então Pega mais um Pega mais um Pega mais um Vamos colocar um Pega mais um Pega mais um aksi Pega mais um Pega mais um Pega mais um Vou botar 4 dessa nave para a gente completar um exército E a gente vai atacar essa base vermelha aqui Não sei ainda quanto a gente tem lá, mas eu espero grande resistência, sempre Não sei se aqui no 1 tem como mostrar as barras de vida, eu acho que não tem Vídeo, jogo, mapa não, exibir, APM, cronômetro, acho que realmente não tem como mostrar a barra de vida das unidades igual a 2 Bem mais fácil fazer o micro quando você vê a barra de vida Mas enfim, positivo e garantido Salvamos Salvamos Quando der para produzir aí tá bom Vou botar só 3 grupos mesmo, acho que é mais que o suficiente para bater nessa parte As naves dançando aqui Beleza, seguro clica completo Vamos fazer um atrapalhar nos caras que não tem lagar de esporas aqui aparentemente Enquanto vai recrutando mais unidades aí para a gente Onde você pensa que vocês já vieram aqui? Onde você pensa que vocês já vieram aqui, vocês já chegaram aqui? Calma aí Calma aí guerreiros Calma aí guerreiros Calma aí 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 Vá bom. Não vai ter muito o que eles fazerem. Esta é a qual o cielo esforçará. Bases vermelhas, adeus Alarme mortal Vamos voltar para a barra Vamos recuperar o que a gente perdeu Mais pilares energéticos que o Juco está pedindo Vamos recuperar o que a gente perdeu Demora só para você chegar lá, mas vai lá sonda, a gente confia em você Vamos recuperar o que a gente perdeu Vamos recuperar o que a gente perdeu Vamos recuperar dois aqui e dois aqui Vai dar mais um exército Bom, aqui também dá para me expandir Porque eu matei a galera Aqui eu me lembro Pelo menos eu matei Na dúvida Vamos proteger ao máximo Vamos proteger ao máximo Aqui também Crião de fótons Crião de fótons Aqui Parece que é mais que o suficiente Já que eles vão atacar pela direita Sempre Veja que a base deles está aqui Não Acho que quatro Vamos pôr mais um canhão Só para garantir Canhão nunca é demais Vou trazer até uns de vocês aqui para minerar lá Porque Está acabando minério ainda Não preciso construir mais trabalhadores Você está cheio Grupo 3 Grupo 1 Cheio agora Falta um aqui Grupo 3 Vocês aqui Grupo 4 Vou até salvar aqui Agora que a gente segura a base lá Eu quero que a base Começar a missão do Zero Ninguém merece Quatro G Software Nogueira ателя Nogueira Ate Nogueira Nogueira ular Uns Na Criação Vamos nos aproximar aqui da base. Acho que já temos o suficiente. Está aglutando mais uns aí, mas a gente espera. Só quero começar a atacar a base deles. Ih rapaz, apareceu a torcida inteira aqui velho. Aonde veio tudo isso? Caraca! Caraca, como que veio tudo isso de Zerg mano? Grupo 1. Grupo 4. A gente tem ali uma lagarta de esporos, que é meio chatinha. Vamos tentar contornar aqui e achar um ponto fraco. Aqui ó, tem essa aqui já. Uma lagarta de esporos ali pra gente. Deixa ele ter que entregar com todo mundo, não tem jeito. Não vai dar pra invadir ali não, porque tem muito lagarta de esporos. Ao contrário da outra base, que só tinha muito negócio terrestre. Então, todos vocês em minerar aqui agora. Pode ser que dê muito ruim né. Mas, vamos colocar pra galera nascer ali dentro. Aqui, vamos salvar. Agora vem aqui. Grupo 3, Grupo 4 e Grupo 2. Vamos lá. Aqui no verso. Aqui é isso que ordena. Vamos lá. Não vai deixar de ficar homens daindo. Eu vou derrubar todas as torres. Grupo 2 aqui é focado e derrubar as torres. Esperava uma resistência mais difícil com aquele exército inteiro que eles mandaram por cima de mim, mas é até bom que não foi tudo tão difícil. Eu acho que as primeiras emissões nunca são difíceis, como eu falei pra vocês. Pô, o Fenix se vira, mano! Resista ao máximo em conseguir. Não desista da luta, valente Fenix. Saiba que os deuses olham por você. Tentaram a Doom. Vou ter que resgatar o Fenix agora. Bom, gente, mais pra essa parte eu tento fazer uma missão por vídeo pra não ficar muito grande, né? Então, vejo vocês na próxima parte do Fenix Protoss e tchau! Tentaram-se. 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 O que é isso? O aglomerado de Comé, Zurg, perto da província de Sion, foi destruído, mas os forços protossos pagaram caro pela vitória. O preitor Fenn, zero e guardião dos templários, morreu durante o combate. O conclave, convencido que suas estratagemas estão trazendo a vitória contra os Zurgs, baixou a guarda e se voltou para os assuntos mais pessoais. O judiciante Aldaris foi encarregado de encontrar e prender o rebelde Tassadar e trazê-lo de volta para ser julgado como traidor. Agora, sob a proteção de uma pequena frota apenas, Aldaris e o executor viajaram ao ardente planeta Char na esperança que Tassadar ainda possa ser encontrada.